O mercado de software brasileiro está preparado para as Certix? Antes de mais nada, a gente tem que enfatizar que as entidades do setor de informática, em especial a Fena Info, são favoráveis ao Certix, como dentro da política de governo de incentivo à tecnologia brasileira. Isso é muito importante, ainda mais considerando que na nossa Constituição as empresas brasileiras às vezes produzem software fora do país. Isso não é, quer dizer, para usufruir da lei do bem, é importante que nós tenhamos os produtos dominados e desenvolvidos no país e o Certix serve para esse papel. Com relação à sua pergunta, o mercado pode ser dividido em dois segmentos, digamos assim. O segmento dos avaliadores, eles estão sendo preparados. E o segmento dos usuários, as empresas estão esperando serem avaliadas. Quer dizer, no ponto de vista dos avaliadores, o único problema que a gente vê hoje é o modelo de negócio, porque os valores propostos para o custo de avaliação talvez não sejam suficientes para remunerar adequadamente os avaliadores. Nós temos feito alguns testes, aqui no Rio de Janeiro em particular, e verificamos que podemos ter problemas nas pequenas empresas. Então isso aí é uma coisa a ser testada. Esse preço, ele fica muito alto, na verdade, pelo modelo da Certix, para microempresas o valor estabelecido é de R$ 5 mil. Esse valor é alto? Depende. Se for uma startup, por exemplo, é um valor alto. Então o governo talvez tenha que achar mecanismo de financiamento desses valores. Eu te dou um exemplo, no caso da Softex, por exemplo, quando a gente introduziu o MPS-BR, Concomitantemente, nós achamos o BID para financiar 30% a 40% da certificação do MPS. Talvez o SEBRAE ou outros órgãos do governo possam ajudar as empresas pequenas a arcarem com esses valores, porque isso é R$ 5 mil por produto. Lembre-se bem. Então pode ser caro para um usuário e pode ser insuficiente para o avaliador. Então isso tem que ser melhor testado e melhor estudado. Por isso que nós propusemos ao governo, inclusive, e o governo aceitou, a formação de um comitê gestor do Certix, formado por representantes da indústria. Então esse comitê gestor já foi solicitado a nossa participação, inclusive de outras entidades, só que ele não se reuniu. Nós estamos vendo a hora o Certix ser iniciado, sem que tenha sido feita essa reunião. E nós temos uma série de demandas, de correções de rumo, que a gente acha que são necessárias, que não estão sendo discutidas nesse momento. Quer dizer, isso é o impasse que existe hoje e é uma ação que se torna necessária. Reunir urgentemente o comitê gestor e discutir essas questões que eu estou colocando para você aqui agora e algumas outras que a gente acha importantes. Quais são as correções de rumo principais, ou pelo menos a principal, na sua opinião, nesse momento? Bem, existe a questão do valor, quer dizer, do modelo de negócios, que a gente acha que está um pouco distorcido, a porcentagem que vai para o governo, ela está excessiva no nosso ponto de vista, ou seja, tem que haver um melhor equilíbrio nessa questão, até porque o governo já é remunerado pelos impostos do cidadão. Então, teoricamente, ele não precisa de uma remuneração tão alta, porque ele já está sustentado pelo povo brasileiro. As empresas que são avaliadoras, elas assumem todo o risco. Então, esse risco está aqui, isso pode inviabilizar o negócio, porque se o processo de avaliação não der uma receita necessária, você acaba desistindo de ser um avaliador. Isso é um risco que nós estamos correndo e nós não queremos começar errado. Nós queremos começar acertando, então queremos discutir melhor isso. Esse é um dos principais problemas. O outro problema que a gente discute muito também é o próprio modelo, ou seja, será que ele não está excessivamente restritivo em relação aos processos da empresa? Quer dizer, o próprio modelo merece ser revisitado e nós temos algumas propostas em relação a isso. A questão da qualidade. Muito se fala que o software é brasileiro, não tem qualidade, que não está preparado para competir com o software internacional. A Certiq pode pôr um fim nessa questão? Pôr um fim não, mas ajuda. Isso é um corolário importante da Certiqs. Quer dizer, aumenta a credibilidade do produto nacional porque recebe uma certificação, uma chancela do governo brasileiro por um órgão sério, que é o CTI, e de avaliadores que vão ser auditados permanentemente. Então, o produto que tem o Certiqs, não só ele é um produto nacional, mas é um produto de qualidade nacional. Então, isso diminui esse estigma da indústria brasileira de software em relação aos compradores nacionais. Então, com certeza, isso vai ser um instrumento de valorização do software brasileiro. Agora, a questão, por exemplo, é o governo federal quem está conduzindo. Os governos estadual e municipal podem vir adotar também o modelo. Você acha que quando o Estado e os municípios adotarem a Certiqs é que vai haver uma decolagem da certificação como um todo? Ou só o governo federal já é capaz de fazer uma grande mobilização? Olha, o governo federal é responsável por 30%, 40% do que se compra nesse país. Agora, sem dúvida que o exemplo do governo federal vai ser seguido, a gente espera que seja seguido, pelos governos municipais e estaduais. Então, a decolagem é a maior ainda porque também são consumidores importantes dos produtos de software produzidos no país. E como é que você vê que vai ser possível trabalhar, por exemplo, um software de uma multinacional instalada aqui? Como fica essa questão? Como é que vocês veem isso? Um software de uma multinacional com CNPJ brasileiro tendo a Certiq? E uma empresa 100% nacional? Qual é a variação de vocês? Antes de mais nada, uma empresa multinacional que tem o software produzido integralmente lá fora, provavelmente não vai ter Certiqs. Porque o Certiq exige que parte do produto e que a tecnologia onde se baseia o produto tenha domínio no país. Não quer dizer que todo software tenha sido produzido aqui, mas que a sua parte principal, o seu modelo tecnológico e o domínio sobre o software, inclusive o seu código-fonte, estejam no país. Então, as multinacionais, como disse o ministro uma vez, são bem-vindas ao país. Agora, para se aproveitar, para se apropriar das leis do país que privilegiam a indústria nacional, eles têm que cumprir as regras do Certiqs, que nós achamos que garantem o domínio do produto no país. Isso é muito importante.